Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na semana passada, o Marcos do Ferramentas e Tools, o Marcos Andrei do Ferramentas e Tools, lançou um vídeo mostrando, um vídeo curto, mostrando a promoção na Amazon desses dois jogos de ferramentas aqui, esses dois jogos de chave Allen em milímetros, em polegadas, o mais completo que eu já vi até hoje, tá? Porque das menores ele vai até 1,16 e das maiores a 3,8, aqui dá 1,5 até a 10, né? Então assim, ó, com esse jogo aqui você tá munido pra praticamente 99% do que existe de chave Allen, né? Porque se você usasse uma de 3,8, daí já é outro padrão, já é outro departamento, já é outro tipo de parafuso, já é pra uma mecânica praticamente industrial, né? Então, e é dessa marca Bondos aqui, que marca que é essa Bondos que nem eu não conhecia direito? A Bondos, pessoal, é uma marca americana, tá? Não tem nada de construção chinesa, é 100% Made in USA, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, aí, ó, Made in USA, aqui, ó, e você compra na Amazon esses dois jogos aqui por 200 reais. Os preços na Amazon são muito oscilantes, né? São muito voláteis, assim, ou seja, pode ser que no momento que você tá vendo esse vídeo você não encontre mais, mas o que que tem de especial essas chaves Bondos americanas aqui? Além de ser qualidade top da top da top, que tá lá entre as três maiores fabricantes de chave Allen do mundo, além disso, ela é fabricada com esse material um diferencial aqui, que a Bondos chama-se, chama de protanum, né? Que é um titânico mais algum agregado junto. Outro diferencial, gente, essa chave é revestida, banhada em ouro 14 quilates, tá? Ela é de ouro, garantia vitalícia, garantia vitalícia. Então, eu vou tá deixando um vídeo agora na continuação com autorização prévia do Marcos Andrei, um vídeo dele que vocês seguem na continuação, vendo o que que essa marca é e a qualidade dessa marca Bondos aí, pra vocês terem uma noção e pra vocês comprarem com toda segurança e quando vocês receberem, dizerem assim, ó, eu tenho as melhores chaves Allen que existe, tá? Eu tô muito feliz com esse jogo, acabei de receber, após a compra, eu levei quatro dias pra receber da Amazon, essa aqui é o modelo Gold Guardian, tá? Ó, real, verdadeiro acabamento em ouro 14 quilates, tá? É um ouro baixo, pra que que serve o ouro aqui nessa ferramenta? Pra deixar ela mais nobre. Esse revestimento que ela tem, esse banho de ouro que ela tem, esse revestimento, deixa esse material mais puro, com mais qualidade, né? Todo mundo sabe que o ouro é um metal mais precioso, não é dureza, a dureza tá nesse Pro Tânion aqui, tá? A dureza está naquela qualidade Pro Tânion. O ouro é uma qualidade de durabilidade dessa chave aqui, é o quanto ela vai conseguir durar, é o quanto ela não vai enferrujar, o quanto ela não vai se deteriorar, zinabrar, oxidar e outras coisas assim do tipo, né? Então é o revestimento mais nobre que existe. Um jogo de uma marca bem simples, sem pré-requisito de qualidade nenhum, já custa na faixa de 110, 120 reais. Aqui você compra dois jogos americanos, da marca Bondos, tá? Por 200 reais, ou seja, o preço tá muito bom, tá valendo muito a pena. Por favor, assistam o vídeo do Marcos Andrei agora, por favor, continuem assistindo, e vejam tudo o que ele falou dessa marca, que ninguém falou melhor do que ele nesse vídeo que ele fez da Bondos, tá? Por favor, também se inscrevam no canal dele, que vocês vão ter a ciência das ferramentas, tá lá no canal do Marcos Andrei, tá? Ele fala com muita propriedade, desde a genealogia da coisa até o produto final, o cara sabe muito, tá? Ele tem duas faculdades de engenharia, então ele fala muito bem sobre as ferramentas. Segue o vídeo com a continuação agora com o Marcos Andrei. Hoje vamos conhecer a marca Bondos, esta marca americana de chaves aliens, criou o Ball Drive em 1964, que até a NASA pediu para que eles fabricassem uma ferramenta exclusiva. Essa capinha aqui também serve para isso, você consegue usar ferramenta assim, que está disponível em duas versões, em polegadas e em milímetros, na cofermeta a um preço muito em conta. Quero agradecer primeiramente ao meu amigo Luiz Mota, ao Ronaldo e ao Fábio Bortoli, por ter me indicado ferramenta da Eclin, ao qual será objeto também do nosso estudo nesse vídeo. O slogan da empresa é, nós da Bondos acreditamos na qualidade de nossas ferramentas e a garantia que elas possuem é a sua prova. Elas têm garantia vitalícia. Para uma empresa poder dar essa garantia, é porque eles acreditam nesse produto. Esse vídeo será dividido em três pilares. Primeiro, precisão, proteção e resistência. A necessidade de você ter ferramentas com uma excelente precisão reside no fato da durabilidade. ferramenta, ou seja, se você tem uma ferramenta com folga, com muita folga, vamos pegar essa aqui de 5 milímetros, ela é uma ferramenta de 5 milímetros, estamos com um parafuso correspondente, vejam aqui a folga que ela tem. O que que isso ocasiona com o tempo é o desgaste prematuro da ferramenta. Isso acontece principalmente pela baixa qualidade da usinagem dela. Vamos perceber aqui a Bondos, excelente qualidade de usinagem. Vamos ver se nós conseguimos visualizar isso. Com a cabeça do parafuso, ela não pode passar de 13 micrômetros, ou seja, meio milésimo de polegada. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, um fio de cabelo tem 70 micrômetros. Veja aqui o concorrente, folga muito grande, né? Vai aparecer aí agora umas fotos para vocês da comparação da Belzer, aqui a Belzer, aqui a Eclin e a Bondos. Vai aparecer a qualidade da usinagem dessa superfície aqui. Então, para vocês perceberem, observem que a qualidade da usinagem do chão. Para exemplificar essa precisão da borda que existe na ferramenta, vamos pegar aqui esse papel bem fino, esse papel aqui de comprovante bancário. Vamos colocar aqui assim e vamos tentar encaixar aqui. Veja, perceba que ele não entra de jeito nenhum. Eu não vou forçar muito porque se eu forçar ele entra. Você vê que ele não consegue entrar com tanta facilidade. Vamos pegar aqui de uma outra da Eclin, ferramenta americana. Vamos colocar aqui o mesmo papel. Olha só a facilidade que ele entra. Sem força nenhuma. Sem força nenhuma. Para a gente deixar o nosso ensaio ainda mais arrojado, vamos pegar esse filme aqui, que ainda é mais fino ainda. É um filme. Vamos colocar aqui na Bondos que, olha aqui ó. Ele entra com pouca, uma folga mínima. Se eu empurrar, claro que ele vai entrar. Agora vamos utilizando na nossa outra ferramenta para vocês terem ideia como a precisão. Entra como se não tivesse nada. É incrível, né? É incrível. Meio milímetro. Peguei essas duas ferramentas aqui, eu bati uma foto delas e eu comparei com a foto da Bondos. Primeiro você vai ver a foto da Bondos, o que ela diz. Eu falei assim, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo. Então, eu bati a mesma foto. Vai aparecer para vocês a foto que eu bati dessas duas ferramentas. E vai aparecer aí para vocês compararem e verem que realmente não é propaganda enganosa. É incrível, né, gente? A importância de nós termos uma proteção contra a oxidação nas ferramentas que nós temos, ela é muito importante. Principalmente para que algumas propriedades sejam mantidas nela. Quando nós falamos de chave em alens, chaves hexagonais, essa proteção, ela é ainda mais importante. Por quê? Porque quando essa ferramenta, ela sofre uma oxidação, principalmente em suas bordas, em suas bordas, ela perde muito a sua precisão. Além de afetar estruturalmente as ferramentas. A Bondos possui três tipos de proteção, que são o ProGuard, que vem nessas ferramentas. Perceba que é um meio que brilhoso, parece que existe uma espécie de pedrinhas brilhosas, cristais brilhosos na sua superfície. O Bright Guard e o Gold Guard. Isso aí nós vamos falar em um outro vídeo. E finalmente ele possui o acabamento Cola Guard. Tudo isso nós iremos falar em um vídeo futuro. Nós vamos ver agora um ensaio efetuado por uma empresa americana totalmente independente do quanto o ProGuard é eficiente na sua proteção contra a oxidação nessas ferramentas. O presente ensaio, ele foi solicitado por Michael Blackstone da Bondos Corporation, a Max Technologies INC, Minnesota, Estados Unidos. Ele foi concluído no dia 4 de fevereiro de 1999 e solicitado em 4 de janeiro daquele ano. O que que este ensaio ele quer demonstrar? Demonstrar. Demonstrar a capacidade de proteção do ProGuard em 3 chaves 516 de 3 marcas diferentes. Neste ensaio que estamos vendo aí, ele está aparecendo apenas a Bondos com o ProGuard e um competidor, talvez a Eclen ou Allen. Este ensaio ele está demonstrado no site da Allen, eu vou deixar o link disponível para todos vocês, para que vocês possam acompanhar. E foi pulverizada então durante 17 horas essa solução de água solina e podemos já perceber que a partir da 7ª hora já se evidencia uma oxidação muito proeminente nesta superfície de óxido ferroso do concorrente da Bondos. A maioria das chaves em Allen que é vendida aí no mercado, todas elas são protegidas por óxido ferroso. Como eu venho falado, a questão de oxidação ela é muito importante porque você perde muito em precisão da sua ferramenta. Vocês percebam aí que após 11 horas já está muito evidente a oxidação na superfície das ferramentas com óxido ferroso. Enquanto que a ferramenta da Bondos com ProGuard não tem nenhum episódio, não se apresenta nada de oxidação. Esse teste vai estar aí disponível para vocês poderem acompanhar. Após 15 horas já a oxidação é muito proeminente, já é muito visível e você pode verificar o quanto isso é nefasto para a sua ferramenta. Ela pode realmente trazer aí grandes problemas para você. O grande dilema da indústria hoje é poder criar uma ferramenta muito resistente e ao mesmo tempo dúctil. Vemos aqui neste ensaio que uma ferramenta que tem a sua dureza aumentada, ela é muito, mas extremamente frágil. Ela se quebra com muita facilidade. Ao contrário, uma ferramenta muito ductil, aumentando a sua ductibilidade, nós vamos ter uma ferramenta extremamente fraca. E ela não vai ser o suficientemente forte para aguentar o desgaste prematuro dela. Então, foi criado o protânio e vamos falar sobre isso agora, na continuação. Na mecânica, nós conhecemos o diagrama tensão e deformação. Nós temos aqui um material ductil e um material frágil. O que significa um material ductil? O material ductil é aquele que consegue uma maior deformação. Perceba aqui que o ponto de rompimento desse material, conforme o nosso diagrama tensão e deformação, o ponto de rompimento dele é maior de todos os três aqui. Em comparação, um material frágil, ele tem uma zona elástica muito, muito curta, muito pequena, com pouca deformação. Aqui, o seu escoamento também é muito pouco e o seu rompimento, ele se dá com uma pequena deformação. O que que os caras da Bondos fizeram? Eles bolaram um aço, que é o aço deles, que é o protânio. É uma liga de aço patenteada, desenvolvida e usada apenas pela Bondos. É deles, o único deles. Então, eles confeccionaram esse aço aqui em uma liga de protânio, que eles chamam de protânio. Eu vou mostrar para vocês um gráfico de uma ferramenta de 4mm, aonde sugere que ela suporta antes do seu rompimento, antes da sua quebra. Bem aqui, né? Colocando aqui, para vocês visualizarem, no seu momento de rompimento. Ela suporta 30 Nm. O aço 8650, muito utilizado em molas de caminhões, ele suporta em torno de 23,73 Nm. O cromo vanádio é um pouco melhor do que ele. O cromo molibdênio já suporta um pouco melhor. E o aço S2. E ali, no final do nosso gráfico, você pode observar, esse gráfico é da Bondos, tá? Um aço carbono 1050. Então, estamos na mão com uma ferramenta que suporta um torque 20% mais, que é extremamente ductil e, ao mesmo tempo, resistente. Conclusão, pessoal. Então, estamos diante de uma ferramenta extremamente resistente e também ductil, chegando a uma dureza de até 61 Rockwells, um sistema de proteção ProGuard, uma excelente, mas excelente precisar. A um preço extremamente muito em conta. E, ah, antes que eu me esqueça, pessoal, as ferramentas da Bondos têm um seguinte padrão. As empolgadas são amarelas e as, em milímetros, são vermelhas, a coloração. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo não foi financiado, não foi feito com ajuda de absolutamente nenhuma empresa. Foi feito de mão grado para vocês. É isso aí e espero que vocês gostem dele. E não esqueça, pessoal, isso aqui é um preço muito em conta. Muito em conta mesmo. Se vocês forem importar isso aqui, vocês vão pagar bem mais do que está no site. 100 reais isso aqui, por favor. Tchau. 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 Tchau.